Aliás, são duas súmulas importantes, 591 e 592. Uma vai falar sobre a chamada prova emprestada. É possível prova emprestada em processo administrativo disciplinar? Sim. O que é a prova emprestada? Uma prova que está sendo utilizada em outro procedimento, em outra esfera de julgamento, você traz para a nossa esfera. Pô, mas espera lá. É meio esquisito, né? Imagina numa ação criminal, tem lá uma prova que eu posso utilizar também no procedimento administrativo disciplinar. Lá já houve contraditório e ampla defesa. Vai ter de novo aqui? Vai. A súmula exige. Cabe prova emprestada? Cabe desde que você garanta o respeito ao contraditório e ampla defesa para o cara. Então, beleza. Quer usar a prova? Fica à vontade, desde que seja garantido ali o contraditório e ampla defesa. A prova é emprestada, mas ela, para nós, é nova. É uma nova prova, é uma novidade que precisa ser contestada, confrontada. Beleza? E outra coisa também em relação a prazo. Você sabe que todo procedimento licitatório, seja uma sindicância, seja o processo administrativo propriamente dito, até mesmo o processo sumário. Tem prazos. 30-30, 60-60 e 30-15, normalmente. Se extrapolar o prazo, eu posso determinar a nulidade do processo administrativo? Não. De cara, não. Então, extrapolar prazo do processo administrativo, de regra, não é fato ensejador de nulidade do processo. Será se a defesa comprovar que esse prazo extrapolado acabou causando prejuízo a ela. Então, para que extrapolar prazo de processo sirva como motivo de nulidade processual, eu tenho que comprovar que aquilo trouxe prejuízos à defesa. Beleza? Beleza?